Das minhas primeiras aqui, que eu tive, né, jogando um pouco aqui, sei lá, uma hora, duas, da versão Unity. Primeiro que o jogo, ele tá muito fluido, não tenho o que falar. As ferramentas dele, tá muito mais atrativas. Tá muito melhor, né, você consegue ver, por exemplo, de qual elemento cada personagem tá batendo. As características, os detalhes, né, o detalhamento de tudo que você tá fazendo no jogo em si é muito mais mastigado. O que, consequentemente, fica muito mais fácil de você consumir o jogo em si. Como eu falei, todos os mapas são muito fluidos, muito lindos, inclusive. Tem mapas que você olha e você fica de cara. Pelo que parece, ele tá rodando a 120 frames por segundo. Então é muito bom, ó, pode ver, tem mapas, partes muito fluidas do jogo e, sinceramente, tá absurdamente lindo. Mas, no geral, ainda tem muito bug. Então, quando você troca, por exemplo, de um monitor pra outro, no meu caso, de fazer stream, ele trava muito. Algumas coisas, ele buga e você não consegue usar o feitiço. Mas, como é um próprio beta, é normal esse tipo de coisa. Então, o que eu recomendo vocês fazerem é reportar o bug. Aqui em cima tem uma opção, ó, você clicou aqui, você consegue reportar o bug. Ele automaticamente abre o site, ó, abriu o site, o fórum, tá ligado? Eu cliquei em 30 mil vezes, abriu 30 mil sites diferentes. Mas, basicamente, ele vai abrir o fórum do jogo, né? Pra você conseguir reportar o bug que você viu. E é só você reportar, beleza? Ó, pode ver que quando eu volto pro jogo, ele até dá uma travada. Pra quem não sabe, o antigo Doffs, ele rodava 50 FPS e ainda roda. Então, ele trava muito. Ele tem vários problemas, tá ligado? E, pra mim, o principal problema dele é que ele trava realmente muito. É, tipo, muito travado. É uma gameplay horrível de se jogar atualmente. Esse novo Doffs, ele veio com uma perspectiva diferente, tá ligado? Ele veio com uma vibe melhor, assim, posses assim dizer, tá ligado? E, mano, tá muito fluido. Você pode ver, cara, o jogo, ele tá muito bem construído. As abas também ficaram muito mais atrativas, muito mais rápidas também, né? Você consegue consumir mais rápido. Como eu falei, ó, bugou já aqui. Deu ficar clicando infinito, né? Mas, enfim, ó, agora foi. É que eu acho que eu nunca tinha aberto. Mas, mano, no final das contas, tudo tá muito mais fluido, muito mais organizado, tá ligado? Então, as minhas primeiras impressões são. Tá muito bom, mas ainda tem muito problema pra resolver. Muito problema, tá ligado? Ao meu ver, é isso. Vamos nessa. Travou o jogo. Putz! Ai, que merda. Travou meu jogo. Fechei o Doffs. Fechei aí, travou. Cliquei pra clicar a crass e crassou, viado. Aí, agora foi. Upper Mago. Nossa, olha esse Upper Mago. Meu Deus do céu. Não, não é deputado do servidor, não. Decronus, brigadão pelo sub, irmão. Porra, você é um monstro, mano. Pra porra, você é uma máquina, cara. Uma máquina! Uma besta enjaulada! Pega o código de cor, não, mas... Ah, é. Puta merda. É verdade, né? Pra isso, não. Nossa, parça. Meu Deus, velho. Nossa, mano. Céu, obrigado pelo follow, rapaziada. Mano do céu, velho. Que bagulho é sinistro. Nossa, o jogo tá muito liso. Ai, meu Deus. Caralho, tá muito lindo isso aqui. Meu Deus do céu, Ankama Games. Vou jogar a vida pra lá. Foda-se. Cara, por que que essa porra dessa barra tá aqui? Não sei. Só me dá aqui, meu. Tá muito liso, cara. Dofus e liso não existe isso, mano. Parece que é fake news esse bagulho aqui. Pô, na moral, mano. Que porra é essa? Olha isso, mano. Ah, não, velho. Tá rodando em 144 Hz, rapaziada. Como que pode? Dofus 144 Hz não existe. Será? Nossa, mano. Olha isso, cara. Pô, na moral, porra, Ankama Games. Cês tão de parabéns, irmão. Que lindo isso aqui, cara, que cês tão fazendo. Porra, tá muito insano, velho. Ai, vem comigo, rapaziada. Quem vai entrar no meu grupo aqui pra ruxar? Eu tô de apermago, hein. Nossa, olha a galera aqui. Caralho, olha esse zoom, parceirão. Que porra é essa? Mano, tá sinistro aqui, tá? Na moral, chama aí, rapaziada. Chama aí pra gente jogar essa... Nossa, esse aqui do sucesso a gente já sabe. Que isso? Eu tô com 3330 já? Tudo isso? Cadê? Quem que vai jogar comigo aqui que eu esqueci? Esse aqui é BR. Salome a Benga, mandei pra ele. Que deselegante. Olha só esse zoológico. Caralho, olha esse zap. Puta que pariu, mano. Caralho, o jogo tá muito lindo, irmão. Meu Deus do céu, velho. Obrigado pelo follow-up. Precisa de P2P pra jogar o beta? Precisa, rapaziada. Precisa do P2P pra jogar o beta, tá? Nossa, mano. Sinistro demais, velho. Mano, tá muito lindo, velho. Pra mim, o que ganha são os detalhes, né? Ó, esse mapa, por exemplo, não tem muito detalhe, não. Mas, ó, esse aqui já tem, ó. Vamos iniciar o combate. Eita, até mudou o mapa aqui desse, mano. Dessa luta mudou o mapa, hein. Cara, eu queria jogar esse bagulho de dar pronto pra outro local, tá ligado? Ah, dá. Beleza. Vou deixar aqui, ó. A vida, deixa... Deixa aqui mesmo, aqui embaixo. Esse aqui tem pra deixar aqui em cima mesmo. Bora. Bora! Não tô conseguindo clicar ali. Aí. Ah, mas eu não consigo nem usar, então. Ê, bugou. Bugou já. Ó, bugou. Não tô conseguindo clicar. Ó, vou mostrar pra vocês. Primeiro bug eu já achei. Não tô conseguindo clicar aqui na interface. Com um tempo de espera excepcionalmente longo, no momento aconselhamos que você selecione um outro servidor pra jogar mais breve. Ih, fodeu, velho. Já não vou mais jogar. Caralho, bugou. Já não jogo mais, mano. É, com a minha resolução 1440p. Pô, então, no Full HD tá de boa. Eu acho que no mais 4K e tal vai dar uma bugada, tá ligado? Quem quiser. Pode começar do zero? Com certeza, mano. Na verdade, todo mundo tá começando do zero. É obrigado a começar do zero. Botou fé nessa versão aqui. Mano, um setzinho aventureiro, parça. Eu vou fazer história com o setzinho aventureiro, hein? Não faço história? Será que o setzinho aventureiro? Nossa, faço história, parça. Eu discordo. Tá demorando muito pra entrar? Cara, a galera tá reclamando de fila aí, mano. Tá bem lotado. Vai salvar o progresso ou vai resetar? Vai resetar, mano. Ó, vou matar esse aqui, o Ronzinho, usar primeiro. Rõ que ele tem 40 de life, né? É foda. Tá louco, meu irmão? Mano, olha esse mapa da Fênix. Cara, se todo mapa de Fênix for assim, pelo menos com uma característica pegando fogo. Nossa, mano. Olha isso, velho. Caralho, eu tô de cara. Esse mapa tá muito lindo, mano. Tem até um fogo ali, ó. Nossa, e ainda vem umas faisconas do nada, tá ligado? Nossa, esse mapa tá muito lindo. Bonito demais. Caralho, olha a arpadora do cara, mano. Mótoquinha, velho. Pô, aí os caras esculacharam, pô. A arpadora não... Nossa, mano, tá muito diferente, velho. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Rapazera, fazendo full sucesso Zenkardorin sozinho no Dofus Beta Unity. Tá, tô nível low aqui com 7 pil. Ó, bichão já deu PM pra geral. Tomou-lhe uma. Tomou-lhe duas. Andei um. 16 de life. Vamos lá. Pra gente ver até um pouco melhor que os... Eita, porra, tomei uma. Tá, aqui a brecha... A brecha lúrica não vai... Vai funcionar, né? Hum, não matei nenhum. Acho que eu vou morrer, hein? Será? Tomei quanto? 25 e 30, né? Matar esse aqui. Andar um pra trás e vou dar um Ether. Já era. Tome. GG, rapaziada. Até os desafios que a gente fez aqui, hein? Ó. Full sucessos em Kardorin. Acho que deu... Nossa, foi tão rápido que dá até pra colocar num shorts, né? Que isso. Que é bom dia. Onde eu baixo? Um Kamalausher. Pegou um Kamalausher. Clica aqui em Dofus. Aqui, ó. Vem beta, tá? Clicou beta, você abre o Dofus. Beta de Unity, tá? Como assim? Não entendi. Ajuda o Yoda. Ele não consegue logar. Mas olha, mas quer que eu não faça o quê, mano? Olha lá. Até o meu tá bugado, velho. Até o meu crash o jogo, cara. Morra de novo! Ele tem que... Olha lá. Bugou tudo, tá ligado? É foda. Não cama games, né, mano? É beta. Ó, crashou. Mano, crashou o game. Eu não fiz nada. Crashou sozinho. Clicar pra jogar eu tô conseguindo. Ah, abriu. Oxi. Ele tá considerando como se eu já tivesse uma instância aqui aberta, mano. Ele, na verdade, ele fechou e abriu o outro, não? Olha lá. Cê é louco. Bugou tudo, parceirão. Que porra é essa, mano? Nossa, olha isso. A live tá de boa. O bagulho tá zoado. Depois de muito bate-boca... Tá a conexão torrumpida. Deseja continuar no combate? Claro, porra. Vocês me derrubaram, mano. Vou oferecer 50 camas aqui e entrar no edifício dele. Agora a gente vai sair de Astrube, rapaziada. Vamos sair de Astrube pra ver o que nos espera mais pra frente, não é, mano? Um monte de bosta. Cara, você não tá chegando a ver, Hugo? Tá muito lindo, mano. A fluidez, ó. As árvores. É que, pô, só jogando mesmo pra pegar a vibe, assim, da fluidez. É que Doffs, ele é muito travado, pô. Você entrar no... Nossa, olha isso aqui, mano. Olha só. Olha essa iluminação dos portais, né? Aqui, ó. No chão, tá ligado? Olha esses raios de luz. As partículas, tá ligado? Nossa, os mapas são muito fluidos, tá ligado? Bonito. Não esperava isso aqui, cara. Caraca, olha a diferença, né? Não que a orla não esteja bonita. A orla tá incrível, tá um absurdo. Mas, pô, a imersão que esse local aqui traz. Olha essa chuva, mano. Esse relevo, esse pântano. As bolhas aqui estourando. Nossa. Isso aqui é coisa... Nossa, tá muito lindo, velho. Sinceramente. Dá um ligue nesses detalhes, mano. Ó, a bosta ali, tá ligado? Flutuando. Tô brincando, é lama, rapaziada. Mas, ó, isso é louco, mano. Os caras gastaram aqui, hein? Tá muito lindo, mano. Papo reto. Pensei que estar na bosta fosse uma figura de linguagem.